Vamos lá galera, vamos proteger a área assim com todo o cuidadinho né velho É o mesmo mapa da última partida não Ah não sei né Mike, ah não sei Não sabe, você não sabe velho Tá bom porque eu já tô afiado nesse mapa aqui velho Vou de milt hein, vou de milt Faz tempo que eu não vou de ele, de ele O que é isso hein? Olha os trolley no chão, o que é isso? Descansa Ah olha, olha o cara O cara ficou bolado hein O Zeke Frye saiu da partida É uai Nossa que ele tá fazendo velho Ah bom Nikos, pega de volta o CC4 Como é que faz ele pegar de volta? Ah velho Ah eu destruí o gadget Com menos 10 de pontuação ainda Tô com menos 10 por culpa do Nikos Mas é velho Ó quando for jogar Quando você vê que você apertou sem querer Colete, colete aonde? Tem colete Beleza velho, ignora mesmo Pô gente, vamo parar de palhaçadinha Que que é blindagem velho? Ah eu sou eu velho Ah não Foi mal galera, o Nikos fica aqui berrando Na minha orelha e não consigo escutar nada Ó quando for jogar C4 sem querer velho É só apertar o botão de trocar de arma Ah vai Nikos Ele cancela Ah é Você já tá um nível azul Conte-me uma novidade Mike Tá beleza então Conte-me uma novidade Essa é muito boa Vem pro segundo andar hein velho Opa Opa Ah chora Nikos Vem pro segundo andar de palhaçadinha Vem pro segundo andar de palhaçadinha Vem pro segundo andar de palhaçadinha Meada E eu acho que tão indo pelas janelas velho Por dentro não tem nada Opa Tem nada velho O que velho? Tem alguém correndo aqui dentro Não era nenhum de nós velho Pior que tem nego correndo mesmo velho É o João Mar velho Que João Mar Ó o cara correndo ali velho Censor cardíaco ativado Prepara o sensor velho Cadê velho? Ó lá lá Aqui 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 Alan Aqui tá aqui Marca 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 Tá aqui não teve como Foi você que jogou fumaça Nikos? Não foi o cara Tem um monte de gente aqui É no teto? No teto? Não É ali na frente velho Cuidado Tá 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 Isso já é Alan? Você morreu? Não Tô vivo Eu saí daí velho Tô muito perigoso O cara tá aí velho Ó lá ele É lá ele velho Você não tá da mesma Eu vou lá velho Ah filha da mãe velho Te matou? Marca aí gente Sai daí velho Sai daí Vem pra cá Não tá aqui É mais pra frente Eu não vou correr Não vou correr Não é Nikos Nossa Mito hein Headshot Que isso Tem outro Hoje a mira tá insana hein gente Pra não dizer nenhuma coisa Carandola aqui velho Eu vou pra cima igual o Nikos Boa Peguei velho Bati pra cima Já era Boa time Perfeito hein É nóis Mas alguém tem que ir de termite velho Ninguém vai de termite não Aí já foi Eu tenho carga de demolição também Ah você tem carga de demolição? Então vou de tweet Eu também tenho Boa O Clás é um sniper né Nikos É um sniper Nossa Fiquei que eu fui com esse cara Nossa Nossa Não é single shot Só se for headshot Não é single shot É cada Entendi Entendi Mas não é dois tiros pra matar um cara Se for no peito hein Nossa Maravilha Achei velho Boa Mike Boa 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 Ah é lá embaixo O que são novas gente A gente Hã Lá embaixo Wé Não sub you Calma, calma, calma Ah, filha da... Tem a garagem, né, velho? Vamos explodir a garagem Você nunca me doou bem indo por lá, mas vamos por lá, sim Não, mas, né? Explode a garagem pra ir pra outro lugar, né, velho? Sim É por aqui, né? Acho que é lá do outro lado É aqui, ó, aqui, ó Olha, eles acabaram de blindar aqui a parada, velho Cadê o termite aqui? Tá vindo, tá vindo Não dá pra colocar o... Cuidado com os caras que ficam flanqueando, hein, velho Vou dar a volta, vou dar a volta, velho, não vou ficar aqui, não Ah, fica aí, velho Ah, o Fuse não ia poder fazer nada ali, velho Jogar alguma coisa ali, velho Mano Nícolas Cês... O quê? Vou quebrar o teto aqui, ó Cuidado com a bomba Ah, não matei ninguém, velho Opa, câmera destruída Ah, ali, ali, ali Achei o carinha, achei o carinha Vou ir pelo teto Peguei Aí sim, velho, meu Deus Vou quebrar aqui, velho Achei, 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 ó Matei Peguei Ah, ia, ia Perfeito, velho Perfeito, velho Eu fui lá pelo outro lado Vamos ver Onde que eu tava? Nossa Ah, eu ia pegar aquele cara, velho Eu tava na mira Que é isso, hein, velho Que é isso, hein Boa, galera, boa Tô gostando de ver, hein, velho Tô gostando de ver Ó, eu vou com famigerado tachanka, né, velho Tem gente que diz que é uma classe muito boa Ah, é, velho Uma cena automática E aí, é, que é, ué Que isso Paz, olha Pô, pior que é bom mesmo, hein, velho Acho que é bom, hein Não bom nada, velho A área meio bi-bizarra Cadê a janelinha, velho Cadê que tá a janelinha? Qual janelinha? Eu vou colocar o colete aqui Antes que eu leve o xingo do meu time, né, gente Qual janelinha? Ah, Nicolas, pega a janelinha E fica na sua, rapaz Pare de protegida Ah, pô Ah, aqui Bem lembrado Ô, Mike, a gente tem mais parede pra reforçar, velho Aqui Aqui, ó Não tem Ô, louco, hein Olha só essa arma Ah lá, lá na frente Aqui é difícil Boa Vou fechar aqui, velho Cuidado da janela, hein Ó, Alan, cuidado com a janelinha ali em cima Ah, sim É mesmo Você sabe qual é, né, velho Ali, ó Putz, esse local aqui é meio tenso, velho Vou tentar, vou tentar Esse é, né Ah Pronto Foi Melhorou Deixa eu bloquear aqui Ô, Cleo, fica bem loucão com esse sensor, hein, né Cuidado com a janelinha, morra Sim Feito Tá lá, né Vamos lá, vamos lá, galera Todo mundo reunido aqui, né, velho É, ué Se eu tirar uma bomba, não sobra um Virou festa, né Pô, as luzes não apagam, velho Que tenso Meio fake, né, velho Ó Pronto, será que eles vão vir Pegaram um colete, todo mundo Aqui, ó Aqui, velho Pegaram um colete? Peguei, peguei Eita, mas Granada do IMP Foi avistado, hein, velho Ó o carrinho Puta, nós destruímos essa porcaria Granada de PM Pô, por que que eu não consigo colocar essa arma, velho Aí Vai ser doido, né, né Arma montada, pronta pra ação Mike, fica susto Que tuas costas eu tô cuidando Olha Tem o cara que adereça a porta Aí, velho Vamo quebrar, vamo quebrar Vaza, vaza, vaza esse troço Acabou a munição, velho É o escudo, é o escudo Tem dois Derrubei um, velho Desferimento, não só Tem o cara lá no fundo, velho Sério? Exatamente nessa porta Tem três pessoas aí Um com escudo Não, fiquem muito juntos Que o cara vai jogar granada, hein, velho Nossa, que cara cagado É, Tachanka não deu boa, hein, velho Pra jogar de Tachanka Tem que ser o tal do mito mesmo Ó, vou marcar todo mundo, velho Aí, ó Boa, 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 boa Puts, eu queria dar a volta, mas Acho que não compensa agora Aonde, ó? Pra pegar eles por trás Eu tô aqui Ó, ó o escudo, velho Nossa Boa Tem só dois Ó, se você quiser dar a volta agora Você consegue, velho Peraí, peraí Opa Opa A gente fica aí Passa, velho, passa Boa Vai, vai, vai Isso Caiu, caiu Só tem um, velho Só tem um, velho What the fuck Tem Calma, calma, velho Espera Ele vai tentar reviver o outro, hein Vai pra... Não Ele correu pra trás da parede, velho Certeza Ah, ele tá... Só tem um, velho Só um Boa Calma Eu não sei se ele vai tentar ir por outro lugar Deixa eu ver as câmeras Só mais 15 segundos Não, é 15 segundos Se o cara não... 15 segundos já era, né, velho Já era Já era, é nó É isso, hein Uff Boa Caraca Belo tiro, hein Belo tiro, hein Ganhamos Nossa, vitória perfeita A vitória perfeita da equipe Protegemos a área, assim, velho Vou te contar, hein Com unhas e dentes, hein Esse mapa aí a gente tá indo bem, né, velho Muito Mapa é muito bom Isso aí, time Valeu, até a próxima Falou Falou Valeu, galera